Oi, gente! Hoje é o segundo dia de Ave Casa Fair e a gente vai visitar o setor de utilidades domésticas. Vem comigo! Me chamou muita atenção aqui no setor de utilidades domésticas. Essas chaleiras elétricas, elas são de porcelana. E são bem coloridas, diferentes e um charminho. Olha só que bacana é essa verde. Essa aqui tem estampa. E essa aqui mais delicada, com acabamento assim, meio retrô. Achei muito fofo, ó. Gente, eu adoro peças de mesa com detalhes delicados, como essa coleção aqui com esses puxadores de abelhinha. Muito lindinhos. E aqui também, ó, já na transparência a gente tem as borboletinhas. Olha essa mantegueira. E ainda tem um acabamento iridescente. Um charme. E pra quem gosta de cores como eu, tem muita opção de louças coloridas. Olha esses jogos de chá. Muito lindinhos e com várias opções. Uma dica é você misturar as cores pra deixar a sua mesa ainda mais personalizada. E aí E aí E aí E aí Olha que bacana e prática essa panela Ela vai do fogão ao forno Porque você pode tirar o cabo, olha E é muito fácil de encaixar Você pode colocar um cabo só Ou os dois, assim, fazendo uma caçarola Essa é uma peça bem versátil pra ter na cozinha E para os amantes de café Eu encontrei essa chaleira barista elétrica Você coloca ela na base E controla a temperatura aqui por esse botãozinho E ainda pode ver a temperatura Se está ligada ou desligada por esse visor digital E aqui uma linha de mesa bem completa e bem contemporânea Com peças que descombinam combinando São super charmosas É uma linha feita em parceria com a Dani Fernandes do Masterchef Olha aqui, tem uma molheira, manteigueira Além das peças tradicionais que a gente já conhece Também uma queijeira Bem completinha mesmo Os animais são sempre ótimas inspirações Pra fazer qualquer peça de design E quem gosta de uma mesa diferente Assim como eu Vai gostar dessa linha aqui Olha só o puxador de lagosta Muito divertido E original Olha aqui que novidade bacana Pra quem gosta de fazer um brunch no fim de semana Aqui você tem uma boleira, porta-pães, porta-ovos, fruteira Dá pra montar uma linha super bonita Aqui também uma ideia Você pode até colocar mini docinhos, canapés Fazer aquelas produções com dois andares E tem várias opções de cores Eu achei muito interessante essa nova coleção As festas de fim de ano também já são um tema bem recorrente Nessa edição da Beca Zafé Principalmente no Natal Se você gosta de arrumar uma mesa bonita Tem muitas opções de utensílios, de bandejas De suplá, pratos e outras peças pra você decorar sua mesa Casa organizada é vida Facilita muito o dia a dia Deixa a gente com ansiedade mais controlada E os organizadores estão em alta aqui nessa edição da Beca Zafé Olha esses coloridos, que lindos Tem de diversos tamanhos, formatos Pra você organizar todos os ambientes da casa E quando eu falo que tem solução pra organizar tudo na casa É tudo mesmo Esse aqui é pra você colocar os jogos americanos E deixar eles esticadinhos Olha que coisa legal Você pode usar esse organizador em torre giratória Como você quiser Mas uma ideia legal é deixar no banheiro Dá pra colocar maquiagens, shampoos Os produtos que você usa no dia a dia E economiza ainda um espaço Olha que achado Uma máquina de fazer queijo em casa Olha, e ainda tem um tamanho até que compacto Fácil da gente guardar Dá pra fazer ricota, extratino, iogurte grego, mozzarella Pra quem é amante de queijo, é uma boa dica E aqui uma linha que tem uma estética retro bem charmosa Dedicada pra festas Aqui um triturador de gelo Máquina de sorvete E pipoqueira Eu vim até o espaço da vitrine Becasa e Casa Clube E vou mostrar pra vocês essa proposta de mesa posta É uma mesa com uma pegada de estilo natural Cores claras Tem essas taças com essas estampas florais em alto relevo Muito charmosa Olha que ideia bacana de como combinar esses produtos Que estão expostos aqui na feira Aqui também é uma mesa com inspiração natural Mas de um outro estilo As cores predominantes são verde e azul E bem charmosa também Olha só, esse copo azul escuro Com essa base fosca Detalhe bem interessante Que deixa tudo mais especial Eu vou mostrar pra vocês agora uma linha de cerâmicas feitas à mão E olha, dá um resultado super orgânico pra mesa Uma estética que tá muito em alta ultimamente Aqui elas lançaram uma cor nova Que remete à primeira queima da cerâmica Olha que charme Esse laranja Essa coleção foi inspirada no Rio Pantanal Tanto pelas formas das peças Quanto pela pintura Aqui a gente tem duas cores de tinta E esse efeito meio de cidado Se dá pela queima das peças E essa linha aqui foi inspirada no ato de você jogar os temperos por cima dos alimentos E o resultado são essas pintinhas O bacana é que nenhuma peça é igual a outra E pra quem é fã dos clássicos Também temos muitas opções Olha aqui essa coleção que bacana Com esse friso dourado Com esses gomos Muito chique Bom, chegamos ao fim do nosso tour pelo setor de utilidades domésticas E amanhã a gente vai passear pelo setor de decoração e texto Não perca! Tchau!